Fala galera, começando mais um vídeo sobre o Frenseto Gamer e vamos nessa né gente Esse minigame dá uma raiva, deixa eu ver, esse eu acho que precisa de 60 60, o de 40 dá uma trabalheira gente, em 45 segundos, ataque no urso, é claro que esse é moleza né, só quando apesar de não ser tão moleza ainda o número vai começando a cair, não deixei passar nenhuma O que vocês estejam gostando né gente, então quem vê assim pensa que eu só tenho os o caraca, 93, quem vê se pensa que eu só jogo o jogo de Super Nintendo né, o jogo que estiver acessível a mim gente, que jogo que você gosta né, no desafio 2 você já começa a ficar um pouco chato, eu nem precisava, é só uma andadinha rápida, é que estou toda hora acostumado né, agora começa a complicar né, agora é 50, só que esse não é difícil gente, o problema é o próximo gente, se os caras me travarem no próximo, não dá não, eles travam de um jeito que você não consegue sair do canto não, começou, ai nossa, tem que trolar eles para valer, mas esse daqui ainda é fácil gente, é o outro que é complicado né, entendeu Ai ai! Pega, pega, pega! Falta pouco, falta só um pouco de nada Gente aguenta, aguenta, aguenta Foi! Já era! E ainda vou pegar mais o que eu quero Isso! Muito bom! esse daqui esse daqui é complicado né gente esse daqui eu tenho que pegar 40 é bem menos mas se um cara desce me fechar a gente já era eu vou perder segundos valiosos e essa risada deles me irritam em 45 segundos 40 né olha olha isso ai gente que perca de tempo sai perdi muito tempo gente meu deus do céu ai meu deus nossa esse azulzinho 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 isso ai não azul 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 sai 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 falta pouco falta pouco ai falta só mais um mais um ai foi essa é para você ainda sua grande 51 10 a mais gente esse daqui é complicado mas mas foi pelo menos e e e e agora você fica assim qual que pode ser o pior né cara eita nossa calma ai como eu falei agora é um pior do que o outro tá gente não tem não tem muito o que fazer mas eu vou nesse daqui tá e eu vou nesse e aperto o louco como que salto bonito gente e Agora ele vai explicar, porque esse é o primeiro jogo que nós temos os personagens separados, tudo bem? Ai, me esqueci disso, gente, é com você que está, não, ele não tem ataque, tá gente, só relembrando. Beleza, olha o Help aqui, toma seu idiota, gostou do Help? Curtiu o Help? O cara é teimoso, hein? Ah não, então, não adianta, vou ter que pegar a Kazooie porque eu não vou conseguir chegar até ali não. Não, nem precisa. Vamos ver se... Bom, então, vou passar que chega daqui? Se chegar é lenda, hein? Caramba! Meu Deus, gente! O que foi isso? Mais um salvo de mel. Esse chega a ser até ridículo, né? Vou ajudar a minha amiga Kazooie porque ela vai vir para cá, tá gente? Então... Vamos lá. Ajuda aí, vem para cá, minha querida. Ela como ela é um pássaro leve, né? Ih, não! Calma aí. Eu achei que ela podia... Certinho? Que agora nós vamos encher o balão que está ali no outro lado. A casa, né? Que vai liberar dois minigames para nós bem importantes. Por favor... Eu gosto de mudar para aquele que tem ataque, né? Nesse momento, infelizmente, nossa amiga Kazooie não tem, né? Demora, hein, gente! Tudo bem. Vamos lá. Isso aqui tem um grau de dificuldade muito chato, gente. Tá louco! Bem, gente. Agora eu estou tentando normalizar, né? Aqui foi onde parou, né? O vídeo, né? O áudio ficou meio esquisitão, né? Aí vocês viram, né? Porque foi exatamente nesse minigame que deu o erro, né? Então eu estou recomeçando ele, né? Eu não ganhei esse minigame, certo, gente? Porque caiu a energia, então não deu nem de sorte, né? Mas o resto que vocês viram está meio suado, né? O áudio, porque eu tive que fazer uma recuperação. o peito, porque nós dissemos está meio que escolhido, ahi! Aqui, 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 aqui! Aqui, onde, onde, onde? Aqui, he ! Aqui Esse minigame eu acho ele muito complicado Gente Isso aqui, 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 aqui Por favor Aqui, 50 gente, é 50 Consegui O D3, o D3 Por favor, falta pouco O D3 O D3 Cadê, cadê, cadê os balões Cadê os balões, gente, os balões Onde estão vocês, falta muito pouco Não, não me façam perder Por isso, não Por favor Consegui, graças O prêmio O prêmio Sempre vai sair do lado de fora, tá, gente Nem ferrando Tchau Vou-me embora daqui Minigame chato Desse Então vamos lá Vamos trocar para Kazooie Eu não tenho um ataque ainda Seu Seu mala É, tem um ovo, né Na verdade ela tem os ataques do ovo, né Ó Entenderam? Ela tem esse ataque Se precisar Esse dela Eu acho mais fácil Do que Nós acabamos de jogar, né Não Eu vou ter que passar pelos anéis Gente, eu não vi, gente Quanto que é? Tem aqui Tchau 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 Vamos Tchau Vamos 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 Era 40? Beleza? Então aqui, só nessa entrada aqui, você ganha 2 jigs na moleza. Não. Acho que era 40 né gente? Deixa eu ver aqui uma coisinha. Pra que? Ataque melhor do que esse? Já era? Quem falou que a Kazooie não tem ataque? E como ela é uma ave né? Ela pode planar toda vez que ela bem quiser né? Certinho. Agora eu tenho que ver uma coisinha aqui gente. Deixa eu ver como é que tá esse total. Oxe, eu já peguei todas as notas. Tô com 6 de 10. Último favo de mel gente, onde é que tá? Ah tá. Me lembrei já. Eu acho que eu me lembrei. Falta uma página que tá com... Ah tá. Eu tô tentando... Eu tô tentando... Eu tô tentando me lembrar um... ah tá. Eu acho que eu não sei onde tá. Eu acho que eu não sei onde tá. Ah tá. Ela tá na Space Zone. Ah sim. Vamos fazer ela que é mais fácil. Ou não. Como eu já vou ficar aqui de vez. Isso. Ah tá. Me lembrei. Vamos pra... Para cá. Vamos lá. Não gente. Você vai toda hora... Aí. Vamos lá. Ele é o que nós vamos dar o hambúrguer, tá? Vamos lá. Então... Está feito agora. Certo? Por que né? O... Banjo irá ficar aqui. Certo? Preciso de câmera primeiro. Oh! Ai gente. Ninguém merece né? Que... Que inferno. Literalmente isso daqui é um inferno. Então... Quando você quer gravar um vídeo gente. Não adianta. Só vai acontecer o pior. Desce logo. Desce logo. Olha. Deixa eu ver. Só uma coisinha aqui. Beleza. Agora ferrou porque eu me antecipei demais. Não, não. Não, não. Isso! Bem... Agora, não é, gente? Vamos ver uma coisinha? Falta um faro de mel? O gig agora que está faltando é o da nave. Ah tá, então agora nós estamos indo em busca praticamente do último gig, né? Deixa eu falar uma coisinha aqui novamente. Então 360 notas já é o suficiente. Ah tá, me lembrei. Onde está o último faro de mel. Era isso que eu estava tentando me lembrar aqui, gente. Como eu falei, né? Esse daqui é bem simples. Não tem muito o que fazer, né? Cadê a menininha? Olha ali brincando. Não tem muito o que fazer. Então nós damos a batata para ela, tá gente? Entendeu para que eram as batatas? Ah, vale lembrar que esses três ursinhos, né? São também do Banjo-Kazooie, né? E o Borg, né? E o Borg, né? Que seria o pai, né? Pera aí. E agora aqui começou o jogo de câmera, que eu não sei onde está. Achei. Oh, inferno, hein? Vamos. Vamos. Então, para evitar esses feios aqui, certo gente? Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui, certo gente? No próximo eu já continuo daqui, então... Se vocês gostaram, deixe seu like, né? Se inscreva no canal que isso ajuda muito, né? E comente aí o que vocês acharam, né? Porque... Se estão gostando da série, né? Então... Até a próxima! Falou!